Olá turminha, tudo bem meus amores? Hoje a aula é muito divertida, é sobre os cinco sentidos. Prestem bastante atenção para vocês entenderem o que são os cinco sentidos. É bem fácil, ó. A visão, né? Visão. O olfato, cheirinho, olfato. O paladar. A audição, ok? E o tacto. Preste atenção na música que vocês vão entender bem melhor. Minha boca é pra comer, meu ouvido é pra escutar. Completando os sentidos, tenho as mãos para pegar. Os brazinhos bem compridos, pra mamãe eu abraçar. Meus olhinhos são pra ver, meu nariz é pra cheirar. Minha boca é pra comer, meu ouvido é pra escutar. Compreendendo os sentidos, tenho as mãos para pegar. E os brazinhos bem compridos, pra mamãe eu abraçar.